Bora, BC! Ai, gente. Rapaziada, fechou a Zé, agora você tá de novo, Domingão. Paulo com a Laranjinha, o nosso amigo aqui com o azulzinho em cima afundando aqui. Esse aqui é o inimigo com aquele maluco lá embaixo também. E aqui. Outro ali embaixo, no meuzinho, rapaziada. Um molho de maluco, um molho de cima. Ih, abre o... Ele vai serrar, hein, Paulo? Se ele serrar, tu... Tu para a mão se ele serrar. Se ele encerrar, tu para a mão Vai encerrar de novo Pode encerrar, pode encerrar Eita, já foi, já foi, rapaziada Ele botou pra rodar no teu cabelo Ele vai sair, ele vai sair Aqui em cima não vai não Aqui na mão Eita, ali na rua, rapaz, que isso E aí, Paulo, o que você tem a dizer desse cruza, Paulo? Porra, é a melhor cruza que eu já fiz Manda o botão, manda o botão E aí, bota o outro aí, maluco Mais uma só pra voar, pô Os caras ficaram putos Os caras ficaram putos, mano Nunca vi isso Fala aí, Marcos Os caras tão putos O maluco ali debaixo vai ficar rico só com eles Parou no pipa pra caralho Já parou duas, já Olha Fazendo que a tua beira está certinho Muito rápido Olha lá Já vai só dez minutos só Saber qual é a pipa Teste aí, fica à vontade O que que tu tá achando desse vento aí? Cara, o ventinho tá maravilhoso pra baixo Não tá forte, não tá fraco Tá aquele ventinho Tu manda a linha tranquilo Chica a linha Importa quem tu tá certo Vai, 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 vai Larga ele Ô, 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 ô Tá na panc, porra galinha Porra galinha Pode parar Polo, já nasceu Encarei o xizão, hein Encarei o xizão, hein Trouxa Tentei Tentei, 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 Paulo Tentei Nossa Não senti faro nada Caralho, o Paulo fez uma paro milenar Quase que ele fez merda Ô, tu te pegando aí, Paulo Larga galinha, larga galinha Larga galinha Nossa Tu não jogou, cara No pião dele, pô Que ele largou a linha Ah, Paulo Tá sem rabiola Taca no pião Deu mó link, cara Se tu jogasse pra esquete e largasse Meu Deus O Paulo tá sem rabiola Cortando a rabiola dele Coitado Vai faria assim mesmo? Mentira Dá pra ver aqui, pô Ah, vem cruzar Paulo, dá uma largadão, Paulo Larga, larga Larga Nossa, e que você não largou, cara Mas olha, o Paulo aqui no comando Botou esse jaracão aí Que ele pegou Isso é um charutão, tá? É de 70, Paulo Isso é gigante, Paulo Já vou já, Paulo? Mentira Só isso mesmo, né? Só tu mesmo, cara A Renan é agora Botar o áudio verde aí no alto Anulinha aí, ó Olha a cara dele de viadinho Com essa barba toda horrível, cara Com essa quarentena Tá fazendo a barba nem fudendo Ai Ai, pô Tá vendo, Paulo? Tô Vou pegar uma passagem Ai Rapaziada, nesse momento O meu câmera não pegou Mas tinha duas pipas dali Tinha uma azul E essa aqui eu acordei Que ele afundou Então eu passei duas na mão Só que o câmera não gravou, infelizmente Mas é isso aí A Veloster ficou dando de lado E a Veloster ficou muito mole, cara Que agonia Mais de resto, como é que tá o peão de resto? Tá bom, né? Tá bom Tá bom Parar isso aí Com a Veloster Ih, Paulo Olha a francesinha Vai dar merda, você rir Olha, não joga Nos cabrestos dele, cara E larga Pé grande, cara A Veloster 80 Não, não Série Nossa Tá com linha Volta, volta, volta Aí, saiu Fundo, fundo Ah Maior xzão ali Do amigo ali Porra, caralho Paulo Apluma Caralho Apluma a toalhinha, Paulo Ele vai te cortar Xzão aqui do Austin, rapaziada Eita, eita Ah, ele tá largando linha Isso mesmo? Nossa Ali Oi Eita Que isso, mano Mas era, o Paulo aqui na raia O maluco tá embaixo dele Pegando Se tu largar pra direita Tu vai tomar uma porrada Eu tenho que deixar ele pegar Na toalhinha E abraçar aqui Pra cerrar E largar Irmão Puxa e larga Não sei Mas o cabrecho Ficou muito em cima O cabrecho Assim, larga Puxa e larga Só isso Pega outra agora Pega outra Vai, vai Maluco medroso, cara Puxa e larga E aí, Paulo Puxa e larga Puxa e larga Puxa e larga Anda pra cá, anda pra cá, Paulo Anda pra cá Anda pra cá, Paulo Anda pra cá Anda pra cá, Paulo Anda pra cá Anda pra cá, Paulo Não, Paulo Anda pra cá Que moleque doente, cara Moleque doente, cara Cara, isso tá gravado, cara Renan botando a roxa, branca no alto Rabola de carbono Olha Olha o pintinho da linha dele aí Tá pronto, tá bom, hein Botou no alto aí Vem cá, vem cá, vem cá Olha aí Encomenda dessa belezura aqui Olha isso aqui Isso aí é o quê? Um ponto o quê? Charutinho, só que ele tá meio Ele tá um pouquinho, pouquinho Muxa que eu tô gostando muito Ele abraça retinho, cara Ele tá duro, o mar nem tanto Então eu gosto Quem quiser o número tá aí na descrição Tá, rapaziada Dá água santa aqui, fica bem mais fácil O charutinho aqui Se quiser faça mais duro também Você é que escolhe, filho Isso aqui é só pra testar mesmo Quer mais alguma coisa a falar? Tá muito bom Mas é, eu deixei na mão do Paulo Pra ele testar Tô contigo, Paulo Faz o que tu quiser aí Braça, gira, roda Bata pra esquete, sei lá Tá, tem pego? Tá, tem pego? Mas olha, que charutinho topa lá Fica sambando no alto ainda Abraça retinho quando você quer Pô, aqui Muito bom, filho Cadê a tua? 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 Não vai em casa, né? Não, mas a gente não tá lá não Ele tá virando, Paulo Tá Paulo, olha pro telefone Boa noite. 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 É isso rapaziada, é um fixe, o maluco comprou com a gente, dela tá vindo no festival, mano. Comentários sobre o dia de hoje. Porra, acho que foi maravilhoso, mano. O que é que tem que fazer agora lá, porra, pra acabar o vídeo? Fazer, compartilhe e dá o like lá, ó. E se inscreve no canal, né, cara? Se inscreve no canal lá, ó. Não pode esquecer. Compartilha pros amiguinhos de Pedro, não é isso? Os amigos aí, né? Exatamente. É isso rapaziada, tamo junto. Fui!